Bem-vindo, Capricorniano, obrigado por ouvir sua leitura de 7 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Cuidar de suas responsabilidades domésticas parecerá estranhamente terapêutico hoje, querido Capricórnio, pois a lua de gêmeos manda um beijo para Kiron. Use essa energia para se envolver nas tarefas, permitindo-se sair da zona enquanto se sente satisfeito com sua eficiência. A lua cheia se manifesta mais tarde esta noite, pedindo que você examine seus hábitos e se está ou não vivendo da maneira mais saudável possível. Você também pode querer manter o controle de seus níveis de estresse, especialmente se você tende a definir grandes expectativas para si mesmo. Observe suas palavras durante esse período também e tente não criticar seus entes queridos ou oferecer conselhos não solicitados. Pode haver um fato psicológico que está lhe causando muito desconforto. Você pode ter relembrado os acontecimentos ruins do passado. Vá e compartilhe suas preocupações com um amigo ou parente e o dia será ótimo para você. Estas são apenas certas demonstrações para torná-lo forte na vida. Tente flexionar seus músculos artísticos esta manhã, querido Capricórnio, quando a lua de touro se aconchegar ao revolucionário Urano. Essas vibrações são perfeitas para pensar fora da caixa e abraçar a criatividade, especialmente se você desafiar o que é considerado normal. Infelizmente, uma troca dura entre Luna e Saturno pode fazer com que você se desvie temporariamente de suas paixões para investir em seus esforços para ganhar dinheiro. Seu subconsciente se tornará um lugar tagarela quando o dia chegar ao fim e Mercúrio se encontrar com Júpiter, embora seja sensato ficar longe de seus dispositivos eletrônicos caso você ache difícil dormir. Ainda há muito para você lidar nesse relacionamento ou projeto de limpeza emocional ou qualquer outra coisa que precise ser organizada. Hoje é perfeito para esquecer e perdoar. As influências de hoje podem trazer reações emocionais mais fortes do que o normal, querido Capricorniano, mas podem ser muito reveladoras. Você pode estar lutando com o desejo de se destacar ou assumir um risco criativo e a necessidade igualmente forte de algum tempo para si mesmo ou longe do escrutínio. Pode haver uma percepção repentina de algo que não está funcionando no mundo do seu trabalho, rotinas diárias ou saúde, ou a necessidade de fazer ajustes e cumprir prazos. A necessidade de uma melhor gestão do tempo pode ser óbvia agora. Embora não seja o melhor momento para tomar decisões sérias, é um bom momento para observar e entrar em contato com desejos ocultos ou frustrações que precisam ser gerenciados. Sentir-se insatisfeito é possível, mas esse desconforto pode impulsioná-lo a fazer melhorias. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como você está, Capricórnio? Os últimos seis meses podem parecer um turbilhão agitado, pois você experimentou um equilíbrio mais mutável entre vida profissional e pessoal. Embora potencialmente estressante, este seria o momento perfeito para experimentar seus hábitos, rotinas e até mesmo uma posição diferente se você estivesse no mercado para um novo emprego. Agora que a lua cheia em gêmeos chegou, é hora de liberar quaisquer hábitos improdutivos que não servem mais à produtividade ou flexibilidade de sua vida profissional. Facilite uma rotina de trabalho melhor A lua está em gêmeos e na sua sexta casa de trabalho e saúde, Capricórnio. Este é o momento em que você está muito focado nos aspectos da casa. Você é prático hoje e ansioso para fazer as coisas. Você pode se sentir inclinado a explorar itens antigos que poderia vender e potencialmente gerar mais lucro. Mantenha um bom equilíbrio hoje com meditação e cristais como a metista e labradorita, que funcionam bem com suas energias pessoais hoje, Capricórnio. Não se deixe influenciar pelas opiniões dos outros e, acima de tudo, siga sua sabedoria e orientação interior. Números da sorte Seus números da sorte para 7 de dezembro são 2, 6, 7, 8, 49, 9 Amor diário Prepare-se para uma lua cheia em sua sexta casa solar de produtividade que chega hoje, Capricórnio. Você ficará especialmente ocupado no trabalho, pois agora terá que atender a muitas responsabilidades, projetos e rotinas. Prepare-se para um turbilhão. Este é um momento crucial para entender seu verdadeiro equilíbrio entre trabalho e vida, para que você não se esgote e acabe se arrependendo. Aproveite a energia desta alunação e certifique-se de reservar um tempo para a sua vida pessoal e romântica. Namorar é importante para o coração e alma. Relaxamento e prazer são a melhor maneira de se abrir para conexões novas ou existentes. É bem verdade que você está muito ocupado com o trabalho e não pode estender a mão para apoiar a pessoa amada. Mas isso não é aceitável. Com quem mais eles vão compartilhar seu problema? Imagine se você estivesse no lugar deles, como se sentiria? Portanto, entenda a situação deles e ouça-os, pelo menos, se você não puder estar lá para apoiá-los. No final do dia, as coisas vão melhorar entre você e seu parceiro. Vocês dois podem até decidir passar algum tempo com amigos e familiares. Você pode até discutir com seus irmãos os problemas que ambos estão enfrentando em suas respectivas vidas e também coletivamente. Irmãos são simplesmente ótimos quando se trata de conselhos. Eles certamente irão sugerir uma saída. No entanto, estar na presença de outros tipos de amor reacenderá o amor entre você e seu parceiro. No trabalho Cuidado com o inimigo oculto no local de trabalho hoje. Ele ou ela pode estar envolvido em uma campanha secreta de falar mal de você para o chefe e você pode ver todas as evidências hoje. Perder a paciência é totalmente contraproducente. Em vez disso, você precisa provar seu valor e confiabilidade entregando exatamente o que prometeu, quando prometeu. Você gosta do seu trabalho. Você se sente inspirado no que faz. Estas são questões relevantes a serem ponderadas, pois a lua está em touro e na sua quinta casa de auto-expressão criativa. Pratique trazer mais de sua visão criativa para o seu trabalho. Caso contrário, você corre o risco de cair na mundanidade de seu trabalho, fazendo com que se sinta incrivelmente entediado e ressentido com o trabalho. Pergunte a si mesmo como você pode trazer mais dessa criatividade para o seu trabalho. Se você acredita que o trabalho não pode ou não deve ser uma experiência prazerosa, pergunte-se por que isso acontece e mude isso. Um dos principais ingredientes para o sucesso é amar o que você faz. A lua está em trígono com Plutão em sua primeira casa, enfatizando como estar centrado e confiante em si mesmo ajuda a acessar sua voz criativa. Saúde Você tem feito uma longa pausa em seu regime de condicionamento físico e saúde devido a vários motivos. Agora você vai voltar aos trilhos. Você pode não querer fazer isso, mas perceberá claramente hoje o que está realmente custando para você ignorar sua saúde. Não tente começar com sua rotina de exercícios original porque você simplesmente não está preparado para isso. Em vez disso, você terá que dar um passo de cada vez. As ideias podem surgir em sua mente hoje, Capricórnio, encorajando você a seguir seus pensamentos e confiar em si mesmo. Tente prestar atenção especial aos seus pensamentos hoje, pois você pode receber lampejos de percepção. Começar o dia com meditação irá clarear sua mente. O lápis lazuli limpa a mente e ajuda você a se concentrar no que deseja hoje. Coloque um pedaço de lápis lazuli próximo ao corpo durante o exercício para ajudá-lo a encontrar clareza mental e equilíbrio emocional. Nozes cruas, como castanha de caju, amêndoas ou pistache, fanecerão proteínas e gorduras saudáveis que o manterão cheio de energia durante todo o dia. Pegue um punhado de castanhas de caju ou amêndoas quando precisar de um lanche saboroso, capitão, família e amigos. Agora você será capaz de descobrir com que tipo de parceiro deseja passar a vida. Sim, você está certo. Você deve ir por amor e não se casar por ganhos financeiros. Você pode se deparar com aquela pessoa perfeita e sentir um friozinho na barriga ao ver essa pessoa será indicativo disso. Deixe sua intuição guiá-lo se as borboletas falharem. Sim, sim. Você veio aqui procurando um horóscopo amoroso cheio de prazer potencial, capricórnio, mas não atire no mensageiro porque isso não é exatamente o que está escrito em seu programa planetário pessoal para o dia. A lua intuitiva está passando por gêmeos e sua sexta casa de trabalho e rotina, que por acaso é o domínio natural meticuloso de virgem. Então você está muito mais disposto a fazer as coisas na sala de reuniões do que se concentrar no quarto. Isso não quer dizer que você não possa se divertir sob esta energia, mas que você estará muito mais ocupado com questões de trabalho do que com qualquer coisa sensual. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.